Oi, eu sou a Manu e hoje eu vou contar uma história pra vocês Um bolo para mamãe de Manuela Perdigão Era uma vez uma menina chamada Paula E ela estava muito feliz que o aniversário da sua mãe tinha chegado Hoje é o aniversário de mamãe, estou muito contente Ela correu pra cozinha e pegou os ingredientes Pra fazer um bolo bem gostoso pra sua mãe Ela colocou o bolo pra assar Mas quando ela olhou pro forno O bolo tinha se transformado em um monstro Ela ficou muito assustada Mas aquele monstro não era um monstro mau Ele era um monstro bonzinho, então ele ajudou ela a encher os balões para enfeitar a casa E ajudou a fazer outro bolo Delicioso Quando a mãe chegou, ela ficou muito surpresa e muito feliz Surpresa! E todos comeram o bolo juntos e viveram felizes para sempre Música 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 Música